Música Os operadores do direito e os servidores do judiciário passam a contar a partir do dia 25 de novembro com um novo atendimento. É a central de serviços da tecnologia da informação que dará suporte a todas as demandas na área de tecnologia do judiciário. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira das 7h às 22h. E centralizará todas as chamadas sobre dúvidas, além de chamadas que necessitem da presença de técnicos, nos casos de servidores e magistrados. Para isto, basta ligar para 3314-1718, que uma equipe composta por 35 profissionais terceirizados estará à disposição para solucionar suas dúvidas. Com a centralização do atendimento, o Tribunal de Justiça espera diminuir as deficiências encontradas na utilização dos serviços oferecidos. Música Acontece do dia 18 a 20 de novembro no Tribunal de Justiça a entrevista e prova oral dos candidatos aprovados no 30º concurso público para o cargo de juiz substituto do Estado de Mato Grosso do Sul. O concurso foi aberto em março de 2012 para o preenchimento de 24 vagas. Foram habilitados para esta etapa 17 candidatos. Esta etapa é eliminatória e classificatória. Música Está aberta para visitação a exposição Os Guaicurus no Espaço Cultural Desembargadora Marilsa Lúcia Fortes, com as obras do artista plástico Antônio Pedro Alcântara. Nascido no interior de São Paulo, o artista que fez sua carreira em Campo Grande já pinta há mais de 20 anos. E sua especialidade são os retratos e obras impressionistas. A exposição é aberta ao público e pode ser conferida das 12 às 18 horas no Tribunal de Justiça. Música Justiça Compartilhada. Em 2013, o Judiciário é para você. Música Música Música